E aí pessoal, se liga nessa notícia, uma empresa aérea vai fazer passagens a 4 dólares, isso mesmo, você ouviu, 4 dólares, é mais calma que não é no Brasil não, é na Colômbia, a empresa Ultra Air, uma startup de baixo custo que pretende revolucionar o mercado aéreo lá na Colômbia. A empresa resolveu começar a vender passagens aéreas para voos a partir do dia 23 de fevereiro, após ter passado no processo de certificação de autoridade colombiana. Por trás da empresa estão executivos com experiência no setor aéreo. O processo para obter certificação, no entanto, foi muito duro e contou com 26 voos de testes exigindo quase 15 mil horas de trabalho. Os voos foram com a aeronave A320, para todos os destinos que vão compor as rotas iniciais. Agora o valor da passagem, 4 dólares, somente 4 dólares, equivalente a pouco mais de 20 reais. Com a aprovação desse processo, a Ultra Air passou a vender suas passagens para 9 rotas domésticas com preço final e com promoção de duas passagens pelo preço de uma. Mas calma que nem tudo são flores. Esta promoção é válida para voar durante a primeira semana de operação da empresa. Todos os voos podem ser adquiridos através do site da ultraair.com. Atualmente a empresa possui um avião A320 com 180 lugares. E 4 aeronaves chegarão nas próximas semanas. As rotas que ela pretende voar são as seguintes. Voos para Bogotá, São Andrés, Cartagena, Santa Marta, Medellín, Cali e Pereira. Isso aí pessoal, o que vocês acharam dessa notícia? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e até o próximo vídeo.